E aí galera da Metropolitana, aqui é o Alessandro da Bela Vista. Eu sou o grande ganhador da promoção Qual é o Segredo da Metropolitana? A minha frase foi a mais votada no site e eu faturei 10 mil reais. Meu, você tem noção? São 10 mil reais. Só a Metropolitana mesmo para dar um prêmio como esse. Valeu Metropolitana! Yeah!